E tem o birimbau, né? Os dois tipos, né? Que são os birimbau da capoeira angola, que eu acabei de falar aqui agora. E tem o birimbau da capoeira regional. O birimbau da capoeira regional é um birimbau só. Então não existe gunga média e viola na capoeira regional. Então a gente vai tocar os toques, fazer uma roda de capoeira regional. Isso foi o que o mestre Bima deixou pra gente. O mestre Bima queria a capoeira regional. O mestre Bima jogou capoeira, né? Ele fez capoeira. Antes de dar capoeira, chamar capoeira angola, o mestre Bima fazia essa capoeira, que tinha o nome apenas de capoeira, porque existia só uma. E quando o mestre Bima resolve criar capoeira regional, ele coloca na sua capoeira, que no começo chamava luta regional baiana, por motivos de capoeira proibida e tudo mais. Ele tinha uma academia, por academia de capoeira que existe, como ele fala. Ele não coloca o nome capoeira, deixa o nome da capoeira regional, luta regional baiana, desculpa, luta regional baiana. E depois passa a se chamar capoeira regional. Ele traz pra essa capoeira, pra roda dessa capoeira, né? Um birimbau apenas. E esse birimbau se chama birimbau. Pode se chamar gunga, mas ele não é um médium. Muitas pessoas confundem que o birimbau da capoeira regional é um médium. Pode ser que a cabaça tenha um tamanho de um médium se comparado com a capoeira angola. Mas são duas coisas, né? Então, o birimbau da capoeira regional, se vocês forem ver, ele não consegue estar dentro da capoeira angola, dos instrumentais. Porque o timbre é outro, é outra coisa. Então, esse birimbau pode até se chamar de gunga. Porque o gunga significa o rei, né? E como só tem um birimbau na capoeira regional, então esse birimbau é o rei. Então, esse birimbau é o gunga. Porque só tem ele na roda. Isso não importa com o tamanho de cabaça. Porque ele é o único, porque ele é o rei. Ele é o gunga. Birimbau da capoeira regional, birimbau ou gunga, pode ser chamado na capoeira regional. E a característica dele, exatamente, é que ele dita todo o ritmo, né? Porque não tem outro birimbau tocando, os pandeiros vêm juntos depois. Bateria capoeira regional, um birimbau, dois pandeiros. E esse birimbau tem um timbre totalmente diferente dos birimbau usados na capoeira angola. Esse birimbau não cabe dentro dessa formação da capoeira angola. Se eu pegar o birimbau da capoeira regional, eu pegar o gunga, e essa ideia do que o birimbau da capoeira regional é o médio de botar o birimbau com o timbre da capoeira regional nessa bateria, de botar o viola, se tocar, não vai dar legal. Porque o timbre é uma coisa específica da capoeira regional e não vai casar com a capoeira angola. Então, o que acontece muitas vezes na roda, a gente vê, é que as pessoas usam, querem fazer uma roda de capoeira regional, ou talvez não seja a roda de capoeira regional, porque nós somos capoeira contemporânea, moderna, né? Como se fala. Então, a gente quer fazer, usar o toque da capoeira regional, o São Bento Grande de regional, por exemplo. Então, os mais usados, e usamos esse toque com três birimbau, né? Aí, se você quer buscar uma coisa mais enraizada, né, com fundamento, o correto é usar um birimbau dos pandeiros, e não só um birimbau dos pandeiros, como usar o birimbau que tem um timbre próximo ou idêntico ao que o mestre de bimbo usava quando ele tocava a capoeira regional. E como hoje, né, Mestre Nené usa outros mestres que estão atrás da capoeira regional, que continuam fazendo capoeira regional, que propagam essa arte, usam também, para poder caracterizar o toque. E como hoje, né, Mestre Nené, Mestre Nené.